Fala galerinha boa, tudo beleza com vocês? Meu nome é Ericinho do Gameplayz e a gente vai trazer mais um vídeo de telefone porque quanto mais telefone, melhor, porque quanto mais telefone, menos vida social. E quem precisa de vida social? Não é isso, galerinha? E hoje a gente vai falar do Samsung Galaxy M10. Presta? Óbvio que não, né? É da Samsung e Xiaomi é bem melhor. Enfim, esse telefone aqui tá custando uma faixa de 700 reais e ele é o mais básico da linha M da Samsung que vai até os 73, porque eu não sei, velho. A Samsung lança um bilhão de telefone. Então, assim como o outro telefone que eu já fiz review aqui no canal, o Zenfone Max M2, que tá aparecendo aqui no Easy, não sei se é aqui ou é aqui, mas em algum lugar aí da tela tá aparecendo. Então, ele é aceitável, mas eu vou falar um pouco das especificações pra vocês aqui porque não sei porque vocês gostam disso, enfim. Começando pela tela. A tela dele é de 6.2 polegadas, então a tela dele é bem grande, sem contar que ela tem aquele notezinho aqui em formato de gota, que agora a Samsung tá botando aí nos telefones dela. Mas, em conversação, a qualidade da tela dele não é tão boa. Sim, ela é brilhosa e cocora-cocó, que não é AMOLED, assim como os topos de linha. E ela também é 720, então não é aquelas coisas todas, não é Full HD, ela é HD Plus, por causa que ela é esticada pra cima, né? Cês tão ligando. E falando um pouco mais da câmera, ele também é dual câmera, tá? Uma câmera de 13 e a outra de 5, sendo que uma também é grande-angular. Então, apareça as fotos na tela aí pra vocês verem como é que é a câmera dele, tá vendo? Essa aí é a câmera normal, a câmera normal dele, e essa é a grande-angular, está vendo? A câmera wide dele. Uou, supimpa! E assim como qualquer outro telefone, ele tem estabilição digital, HDR, de coca-ra-cocó, tudo cês tão ligado. E, falando um pouco mais da câmera frontal, ele também tem uma câmera frontal de 5 megapixels, então dá pra tirar umas fotos aceitáveis com ele, tá óbvio que não vai ficar boa, afinal, eu tô na foto, eu já deixei isso bem claro aqui nos vídeos. Mas a culpa não é do telefone, a culpa é minha de ter essa cara de pão de queijo amassado. E ela grava em Full HD, aí ó, supimpa. E ele tem 32 de armazenamento e 3 GB de RAM. Ele tá aí no utilizável pra 2020, né, por causa que hoje em dia você tem menos de 3. É um cocô, não que esse daqui não seja um cocô, mas esse daqui já é um cocô um pouco mais ergonômico, eu diria. E com essas configurações você consegue rodar os jogos que você quer aí. PUBG, Call of Duty, Free Fire, esses jogos aí de corno e tudo mais. E você deve estar se perguntando, por que não tá aparecendo jogos na tela que nem você faz nos vídeos? Porque eu tô com preguiça, mano. Dá mó trabalhão ficar editando esse bagulho, tá ligado? Eu nem ganho nada, alguém me ajuda. Enfim, eu não sei qual é a amperagem da bateria dele, né. E, tipo, eu não sei a amperagem da bateria dele, tá. Então eu não sei dizer se dura muito, mas vai aparecer na tela em algum lugar. Se for 4 mil, dura bastante. Se for um pouco menos, dura mais ou menos, tá bom? E, em geral, ele é um telefone muito bom, cara. Tipo, se você vai usar ele aí por coisas básicas do dia a dia, Facebook, WhatsApp, Pornohub, Pornohub ou qualquer tipo de coisa aí, você vai conseguir usar ele de boaça, tá. E, principalmente, pra jogar Free Fire. Essa tela dele aqui ajuda muito pra você tomar mais tiro na cabeça dos carinha desgraçado. Mas, bom, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, se mata. Porque essa é a linha aqui de raciocínio do canal. Se não gostou, se mata. E, se você não clicou antes, tá aparecendo em algum lugar. Acho que é aqui. Aqui. É aqui, eu acho que vai aparecer. O vídeo do Zenfone Max M2. E, se você quiser ver aí, se você tá pesquisando um telefone bom, recomendo ver esse daqui também. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui.